Com os tremores de terra mais calmos, a ajuda humanitária foi intensificada no Haiti. Dez dias depois do terremoto que arrasou o país, soldados brasileiros da ONU entregaram 10 toneladas de alimentos e 22 mil litros de água em Porto Príncipe. Desde o dia do tremor, o equivalente a mais de 4 milhões de refeições já foi dado à população por vários países. O Brasil distribuiu os mantimentos diante do que restou do Palácio Nacional, sede do governo haitiano. Na frente do prédio, um campo de refugiados foi improvisado. Segundo a estimativa da ONU, entre 500 e 700 mil pessoas estão desabrigadas. Organizações ajudam na montagem de barracas para amenizar o problema. A destruição está por toda parte, mas a capital do Haiti começa a voltar a funcionar. 30% dos postos de gasolina já estão operando e os supermercados devem voltar a abrir na semana que vem.